Quando em 1419, João Gonçalves Zarco descobriu a Madeira, foi muito mais do que uma ilha que se atravessou no caminho do navegador. A partir daqui, havia de sair um vinho célebre arrancado das colinas pela força humana e aprimorado em pipas, em viagens marítimas. Sem lugar a bailinhos, descubra a verdade do vinho, com o nome de Ilha. O cenário muda, a picape não. A um oceano de distância, o nosso fiel bólide mantém-se na estrada para cumprir a sua missão, carregar-nos até aos destinos do vinho. Luís, nota-se a Madeira no vinho Madeira? Nota-se a Ilha da Madeira, pela frescura destes vinhos fantásticos que há aqui. Mas o que é que ele tem realmente especial que não tem em outros vinhos? Olha, por exemplo, a capacidade de envelhecimento e a acidez. São duas coisas que destinem o vinho da Madeira de outros vinhos. Olha, mas isso tem também o vinho do Porto, por exemplo. Sim, é verdade, tens razão. Mas aqui não te esqueças que estamos numa ilha, isso faz toda a diferença, e depois estamos numa latitude onde seria de todo improvável fazer vinho, porque aqui já estamos à mesma latitude do Norte da África. E o básico do vinho da Madeira é perceber este conceito de latada. Não é um ritual académico, mas é uma prática secular da viticultura que ficou enraizada na tradição do vinho de madeirense. Encontramos-nos com Paula Cabaço, a Presidente do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, para conhecermos melhor uma prática autenticada pela ilha. Paula, o que é que torna o vinho Madeira tão especial? É produto de um conjunto de circunstâncias únicas e admiráveis. Estamos a falar de um vinho com cinco séculos de história. Estamos a falar de um vinho que no seu processo de produção, o calor e o oxigênio desempenham um papel fundamental, que sabemos que são os principais inimigos do vinho, portanto, um processo de produção único. E estamos a falar de uma região vitícola situada em pleno Oceano Atlântico e, claro, por uma beleza ímpar. Daí a opção também deste processo de construção da vinha latada, não é? Como se chama? É para aproveitar os poucos espaços. Exatamente. Aqui a determinação do homem foi realmente muito importante na construção desta paisagem e a latada resulta precisamente na intervenção de um homem que, por um lado, a maneira que arranjou de conquistar o terreno e de o trabalhar foi, por um lado, fazer pequenas parcelas e, por outro lado, as latadas que permitem a produção de vinha e, neste caso, de uvas, em terrenos muito inclinados, portanto. E são latadas baixinhas, portanto, não há uma grande distância entre o solo e a vinha? E que também tem uma razão de ser. Precisamente esta proximidade ao solo é para, no fundo, acelerar a maturação das uvas e facilitar o processo de amadurecimento das uvas. Precisamente porque estamos em zonas, muitas vezes, altas em que as temperaturas são mais baixas. E nos vinhos da madeira estamos a falar de uma coisa muito pequenina, 500 hectares ao todo? É, são. É uma paisagem muito recortada, portanto, constituída por pequenas parcelas de vinha num total que não chega a 500 hectares. E quem é que bebe estes vinhos da madeira? Acima de tudo, os grandes apreciadores de vinho. Estamos a falar dos ingleses, americanos, japoneses? Também, sim, ingleses, americanos, japoneses. Na Europa, também, o mercado francês e o mercado alemão. E, infelizmente, poucos portugueses. Sim, penso que é uma razão histórica. Os navios que sempre pararam na madeira levavam o vinho ou para as Índias Ocidentais ou para as Índias Orientais e para a América, as colónias britânicas no Norte da América. Mas posso-lhe dizer, com experiência própria, muito apreciado. Porque, quando estamos nas feiras, somos muito abordados, e ainda bem, por consumidores que querem provar o Madeira e saber mais do Madeira. Estão aqui mais dois, não é, Sônia? Ainda bem, ainda bem. Sabes, lembramos de uma coisa. Há pouco falamos na vinha, do vinho Madeira ter 500 anos de história, ser muito apreciado lá fora. Por acaso, sabes nomes de personalidades que tenho apreciado muito este vinho. Isto é o Quem Quer Ser Meninado? É, quase, por aí. Então, deixem-me cá ver. Por exemplo, Jorge Washington, Napoleão e até Winston Churchill, que era um apreciador das coisas boas da vida. Aliás, não é por acaso que há um champanhe com o nome dele. Estava mesmo a ver que era agora que te ia surpreender, mas ainda não é desta. Eu acho que devias perder essa ideia de me tentar surpreender e focaste-te no essencial, que é o privilégio de provar estes vinhos fantásticos da Madeira. Ok, nisso concordo. Chegava de conversa, chegava de história e era tempo de um pequeno rally da Madeira com saída de São Vicente a norte e chegada em Câmara de Lobos, no sul da ilha. A empresa Henriques e Henriques produz vinhos há mais de 150 anos e atualmente, além de ser um dos maiores produtores da região, era também o único com vinhas próprias em toda a ilha até há bem pouco tempo. Sem descendentes vivos para garantir os vinhos do futuro, a continuação desta história coube aos amigos do último herdeiro. Aqui connosco está um deles. Chama-se Humberto Jardim. Porque melhor que falar, em mesmo ver e sentir, mudamos-nos de sítio para apreciar um bom copo de Madeira. Até porque os copos não nascem nas videiras. O que distingue estes vinhos, Dian, Henriques e Henriques? Olha, no nosso caso, como temos as fachadas do edifício vidradas, o sol entra... E viradas para o mar, não é? E viradas para o mar, o sol entra e faz, de facto, um efeito de estufa cá dentro que melhora imensamente os nossos vinhos. Como é que tornam um vinho Madeira num vinho licoroso? Todos os vinhos licorosos são vinhos onde se adiciona o álcool, ou seja, ou paramos fermentações ou levando as fermentações até o fim, queremos sempre ter um grau alcoólico na ordem dos 19, 20 graus. Há empresas que fazem com 17, 18. Nós, em geral, produzimos só com 19 ou 20 graus. Um vinho especial exige certamente um copo especial. Sim, é um vinho com muitos aromas, são aromas terciários, é um vinho com uma complexidade imensa e que um mau copo vai dar uma má impressão. E foi algo que o Luís já me tem dito várias vezes, temos que escolher o copo certo para cada vinho. É fundamental. E então? Aqui temos vários. Sim, Madeira tem esse copo de tulipa, que é um copo, enfim, mais tradicional, com a base mais larga e a parte superior mais fechada, precisamente para conservar os aromas e os voláteis, mas confesso que o copo que mais me satisfaz na prova é precisamente esse maiorzinho, porque permite um maior arrejamento dos vinhos e, de facto, a libertação dos aromas é mais homogênea. Estou de acordo e o melhor é experimentá-los, não é? Com certeza. Vamos começar aqui com talvez um cercial, que é um vinho mais seco, é uma colheita de 2 mil e 1. Obrigada. Também podemos experimentar neste, um outro vinho. Um outro. Então vamos ao Verdelho 20 anos, que este é um blend, portanto, é um lote feito com vinhos com mais de 20 anos e, finalmente, posso-vos dar um vinho, que este não é o copo adequado, já que vamos fazer a prova de um vinho com 100 anos, porque este é... 114, não é? 114, ou com mais de 100 anos, quis eu aqui dizer. 1.900. 1.900. De facto, estamos a falar de um vinho com uma complexidade que não tem nada a ver com estes dois, apesar de estamos em presença de dois excelentes vinhos. É, e este... O vinho expressa-se de outra forma, sem dúvida. Claro que sim. O Madeira aborda o mercado de uma forma diferente, ou seja, enquanto o vinho do Porto fala de estilos, como o Rubi, o Tony, o Colheita, o Madeira fala de castas. Fala do Malvazia, do Boal, do Verdelho e da Tinta Negra, que é aquele que produz mais. Portanto, é uma abordagem um pouco mais complexa como mensagem, mas que, de facto, as vicissitudes típicas do vinho da Madeira, nós temos vinhos para todas as ocasiões. Eu ainda não provei este, o mais antigo, 100, 100 anos? Sim, tem mais de 100, de 1900. para ser nos baixos concretos, mas só o aroma, nota-se logo uma diferença incrível. Ele tem um buquê de aromas, não é? É um buquê de aromas, não é? É um buquê de aromas, não é? É um buquê de aromas, não é? Esse entrou-me muito. No fundo, é o copo que normalmente se usa para provar o vinho do Porto, que acaba por ser também o mais indicado para provar o vinho da Madeira. Aparece um perfume. Este vinaigrinho de um vinho com mais de 100 anos, de 1900, não é? Ah, mas não sabe a vinagre, não é? De maneira nenhuma. Longe disso. Fantástico. É para uma ocasião especial. É, isto é. Para mim é o mesmo que entrar num relevado onde jogou o Maradona ou o Pelé, ou o Eusébio. É um momento de história. Cidade de Peixe e de Vinho, Câmara de Lobos tinha mais para nos oferecer no que toca ao segundo item. E desta vez, seguíamos de um dos produtores mais antigos para um dos mais recentes. A empresa familiar foi pela mão de Mário Barbeito de Vasconcelos, que em 1946 surgiu uma das mais recentes empresas de vinho da Madeira. Sim, apesar dos 68 anos de existência, a Barbeito ainda é uma empresa jovem para a realidade da ilha. Atualmente, são os netos do fundador que vasculham nos caminhos do presente. Um deles é a Ricardo Diogo, que para além de herdeiro, é também um enólogo da Barbeito. Ricardo, neste mundo quase encantado dos vinhos da Madeira, a marca Barbeito conseguiu um lugar especial. Como é que isso se consegue? Muito trabalho, em primeiro lugar, depois de tentar trabalhar pela diferença. E se eu pudesse encontrar aqui umas marcas distintivas, estaria errado se dissesse a pureza dos vinhos, a frescura, a elegância. É essa a sua marca? Sem dúvida, porque a elegância vem do envelhecimento lento e a frescura vem da acidez. E a acidez sempre foi uma das grandes características do vinho da Madeira. Temos aqui uma prova, não é? Uma prova especial. Pois é. Estou aqui a olhar para estas garrafas tapadas, o que assusta sempre. Ou seja, eu acho que espera-nos um desafio. Exatamente saber o quê. A ideia é colocar os vinhos pela ordem de idade. Eu numerei os copos e as garrafas e agora tem que ver as cores, cheirar o vinho, provar se lhe apetecer. Bem, pela cor, pelos ensinamentos que eu, entretanto, já bebi, literalmente, dizem que o mais escuro que é mais velho. Portanto, faz-se que me arriscava. Este pensou mais tempo nas pipas, não é? Quanto mais escuro, mais velho o vinho é. De ser uma relíquia consumível a um artefacto de pouco valor, podem distar várias décadas. Nesse período, o vinho envelhece como outra matéria viva qualquer. Veremos se eu e o Luís conseguimos notar o avançar da idade destes vinhos sem ter de os provar. Portanto, este é o mais velho, este é o segundo mais velho, o terceiro, este é o mais novo e, nesse caso, este será o quarto. Até acho que podemos tirar... Podemos tirar... Podemos despedir... Exato. Olha lá, 1880. 1880. Mais de 100 anos. Este é um vinho muito especial, tem 134 anos. Este é o mais jovem, 3 anos. Então, acertaste. Acertamos. Este é o de 5 anos, mal vazia. Ok. E eu acertei também este, sendo o de 100, mais velho. O mais velho? É. É um boal de 20 anos. Ah, este é o tal 20 anos. É o tal 20 anos que... Belo vinho. É uma amostra ainda que está no tanque, do blend. E então, falta revelar este, que é um 10 anos. Que é um 10 anos. Como vi, há uma grande diferença entre os 3 e 5, e o 10, ou seja, o 5 e o 10. Há um salto qualitativo. É, o salto qualitativo entre o 5 e o 10 é muito maior do que entre o 3 e o 5. Fantástico. e obrigado por este privilégio. Claro. Muito obrigada. E então, já tinhas vindo à Madeira? Vou confessar-te uma coisa que até tenho vergonha. Nunca tinha vindo à Madeira. Só conhecia os vinhos da Madeira. Mais nada. E então, está a separar as tuas expectativas? Não, porque as minhas expectativas já vinham muito altas. Mas há uma coisa que não podemos sair daqui sem ficar a conhecer, que é a gastronomia madeirense. O que é que achas? Acho-se uma excelente ideia e também espero bem que já tinhas pensado onde é que me vais pagar o jantar e também numa das tuas harmonizações. Já pensei e melhor que isso, já arranjei alguém que nos vai dar uma ajuda. Ótimo. Ainda faltava algum tempo para o jantar. Por isso, aproveitamos para conhecer este hotel instalado em harmonia com as colinas da Chopana. Estar no Chopana Hills Resort and Spa significa não precisar de ir a lado nenhum. Esse é o sentimento normal quando estamos a 550 metros acima do nível do mar e temos uma vista destas. e até a próxima. E aí A CIDADE NO BRASIL Mas a gente e os vinhos daqui não me são desconhecidos daí Que tenha lançado o repto a Rubina Vieira Engenheira Química de Palavra Fácil Que faz parte da Câmara de Provadores da Madeira Para nos mostrar algumas harmonizações que os anos lhe ensinaram Bem, temos aqui preparada uma bela harmonização Rubina, podemos acompanhar uma refeição do princípio ao fim com o vinho Madeira? Sem dúvida, o vinho Madeira é um dos vinhos mais versáteis que eu conheço Então o que devemos provar primeiro? Primeiro temos um carpaccio de polvo com uma salada César E um molho de maracujá que vai acompanhar um cercial 10 anos Os nossos maracujás também primam pela sua acidez Portanto, e o molho de maracujá aqui a fazer também um bocadinho a ponte para o cercial Sim, liga bem, está muito bom Tanto o cercial como o verdalho é normal encontrarmos notas um bocadinho mais cítricas Casca da laranja confitada Às vezes até mesmo algum limão Portanto, são sempre vinhos extremamente frescos E esta segura final que é comum aos bons Madeiras Esta segura final, exatamente, que é comum aos bons Madeiras E presente no cercial O que é que se segue? Depois, para o nosso verdalho, temos aqui a espetadinha de pargo Aqui o verdalho já vai ter um bocadinho mais de densidade de boca Porque tem o teor de açúcar um bocadinho mais elevado Então, e que aromas é que temos neste? Só para eu tentar descobrir Se ficar um bocadinho com o copo de Madeira na mão Vai sentir imensas coisas Olha, aqui começa logo por sentir as notas cítricas Como nós já falamos Portanto, ele é muito cítrico, muito fresco Mas depois, se continuar e se persistir Vai encontrar os frutos secos Vai encontrar, se calhar, um bocadinho de noz Um bocadinho de mel Os caramelos, os abaunilhados Portanto, sempre muito presentes nos nossos Madeiras E seguidamente? Portanto, depois, no Boal Temos aqui um cajubiri com fruto seco Lá está, portanto o fruto seco como a noz E também para... E esse é mais doce, não é? Esse é o estilo, portanto o Boal é sempre o estilo meio doce Portanto, mais densidade de boca E provavelmente outro tipo de aromas Vamos mais para os aromas de fruta desidratada Mais atossicada Porque no Boal e no Malvazi é típico encontrar Figos, as ameixas, os melassos Se calhar aí algumas ervas de chá Erva seca, que é uma coisa que se encontra bastante no nosso Madeira E qual é este último que temos aqui? Portanto, o último é o Malvazia Portanto, o Malvazia é sempre a casta que dá o Madeira no estilo doce E vai ser harmonizado com o chocolate Com 70% de cacau Portanto, temos o chocolate amargo E o doce da Malvazia É equilibrar o conjunto Vai muito bem com o chocolate, por acaso E o chocolate é muito bom E que notas temos neste Malvazia? Olha, aqui é uma nota de figo maravilhosa Umas avelãs tostadas Umas amêndoas torradas Também tem uns toques mais iodados Tem uns toques muito típicos E tem aqui alguma nota vegetal também Que às vezes encontramos nos nossos Madeiras E que também é muito típica E como é que acabamos? Portanto, acabávamos então com um daqueles Madeiras Que não precisam de acompanhamento Precisam é de boa companhia Precisam é de boa companhia O vinho era um boal de 1954 Traduzindo, era de assuntos bem sérios Que estávamos a falar É um boal de 1954 E é o exemplo do poder de concentração E de complexidade com Madeira E da frescura Realmente, o Madeira é um vinho que envelhece E que mantém uma frescura inigualável Obrigado, não é? Obrigada, claro, obrigada Dia 2 na Madeira Com a parte de espírito renovada Pela noite no Chopin Hills Descemos as colinas Para o epicentro da cidade do Funchal Onde havia rebuliço E mais dois destinos A visitar Que é uma casa madeirense Ninguém pode duvidar A arquitetura é já uma pista para aquilo que guarda Mas mesmo assim Quem a vir de fora tão singela Estará longe de imaginar que isto nem é bem uma casa É mais um baú Conheçam a Preira de Oliveira Casa detentora de várias relíquias enológicas Vinhos raros acumulados ao longo de dois séculos e meio Hoje em dia É um enorme privilégio estar na companhia de Luís de Oliveira Para provar estas iguarias Em estado líquido O que temos nesta mesa É um pedaço da história da Madeira De Portugal Sem dúvida São vinhos muito raros Muito velhos E que nós temos preservado Por uma circunstância, digamos, de família Nós só começamos a exportar nos anos 80 E isto faz parte do nosso peculio vínico Que nós temos desde o princípio do século passado E que fomos mantendo Abrimos portas para exportação em 84 Mas estes vinhos são exportados em quantidades pequenas Portanto este é um vinho de 1937, um cercial É um vinho que nós recomendamos como aperitivo É um vinho para acompanhar o seco É um mais seco É um, digamos, um estimulante para o apetite É o mais seco de todos que nós temos É um vinho que se nota um bocadinho mais da acidez Mas que tem um balanço com a própria estrutura Não precisas beber muito porque não precisas estimular ainda mais o teu apetite Frutos secos, muitos frutos secos Muito bom Este é um verdelho já centenário De 1912 É mais doce? Já é um bocadinho mais... E mais um duoso, mais concentrado na boca, não é? Estes vinhos com envelhecimento Ele ganha mais notoriedade na sua complexidade, na sua estrutura A cor também vai acompanhando Ele torna-se um bocadinho mais escuro E agora temos aqui mais um ainda do século XX Que é, portanto, o Boal É um vinho para os convívos sociais E também é um vinho para acompanhar queijos Ou depois da refeição O Boal é muito apreciado E aqui entramos num mundo extraordinário Este vinho é de 1895 Mal de dia É uma casta, digamos, muito apreciada É um vinho, por excelência, um vinho de sobremesa Mais doce Não está certo, é doce, não é? É mais doce Muitos frutos secos É o chamado cor de módulo E depois tem um, digamos, um anel dourado Importantes nomes da história Já beberam deste vinho e apreciaram muito Sem dúvida Sem dúvida Resta-nos uma Aqui nota-se o casco no aroma Nota-se o... Há algumas notas de conhaque também Nos remetem para o conhaque Já foi engarrafado mais ou menos Há uns 35 anos, mais ou menos Quanto é que custa uma garrafa dessas? Pode custar? Bem, eu presumo que custa à volta dos 800 euros Olha, isto para mim é uma emoção Confesso que provar vinhos tão bons, tão antigos Os meus netos ainda vão conseguir provar Se Deus quiser De local épico em local épico Basta estar no funchal Para que o vinho e o esplendor Se conjuguem a cada esquina Por isso Foi com toda a naturalidade Que reagimos à descoberta Do próximo destino Entramos agora num local Onde a aliança luso-britânica prevalece Foi há 200 anos Que Johnny Blandi deixou atrás de si Uma obra que se estende Até aos dias de hoje Um testemunho vivo desse legado Chama-se Francisco Albuquerque Considerado já várias vezes Como um dos melhores enólogos do mundo A fazer vinhos generosos Isto é um privilégio Porque estamos num local mágico Com o melhor dos anfitriões Que é o Francisco, não é? Realmente esta instalação é sui generis Já foi muita coisa desde o século XVII Desde que a família Blandi Adquiriu o edifício Foi sempre a Dega E com estas pipas antigas, não é? E sempre com o envelhecimento Dos vinhos com maior potencialidade Eu meto-os cá em baixo Porque estamos ao nível do mar Temos uma temperatura média elevada Apesar de aqui estarmos Num andar mais elevado deste edifício Isso faz parte do próprio envelhecimento Os vinhos mais novos São postos, digamos, nos sótãos Que são mais quentes E mais expostos Onde estamos agora? Onde estamos agora? Neste sótão E depois, cada cinco anos Nós vamos baixando Porque este é um processo de envelhecimento Basicamente é um processo de desidratação do vinho Portanto, aqui fazem ao vinho tudo aquilo que não se deve fazer, não é? Se tirarmos um curso de enologia, não é? Tudo o que nós fazemos é um pouco o que não se deve fazer Até à altura do envelhecimento Onde se inclui o tal sistema sui generis Que há a estufagem A estufagem compreende Para os vinhos mais novos Um aquecimento em tanques A uma temperatura média de 45 graus Durante três meses Ou este sistema que estão a ver agora Que é o sistema natural Que é também um sistema de estufagem Em que os cascos são colocados em canteiros Que são estas traves de madeira Onde eles estão acendos Que antigamente eram pedra de cantaria E ficam no mínimo quatro anos Antes de poderem ser utilizados Ou seja, para um processo, digamos Mais lento Muito mais lento Isso tem reflexo nos vinhos Tem com certeza Podemos aprovar esses vinhos, não é? É o melhor Muito gosto O tour estava conseguido Mas ainda faltava celebrá-lo da melhor maneira Com vinho, claro Havia muito para provar Mas faltava ainda um teste final Para garantir Que os taninos da madeira Estavam bem absorvidos Há uma casta Casta de tinta negra Porquê que é a única casta tinta na madeira? Ainda hoje é a mais plantada na ilha É a mais plantada Porque é a mais produtiva Dá maior rendimento por hectare É menos exigente Tem um ciclo muito curto Esta casta representa quase 90% do total de produção da ilha E essa casta permite-nos fazer os vinhos ditos sem casta Quando virem uma garrafa sem o nome da casta Só que tenha seco, meio seco Fazemos os quatro estilos Seco, meio seco, meio doce e doce Quando não tiver o nome da casta no rótulo É a tinta negra Porque as outras cinco são O verdelho, o cercial, o boal Terrantês Terrantês e a mal vazia Exatamente São estas que estão aqui que vamos provar? Temos aqui à nossa frente O cercial é sempre um vinho seco É um vinho sobretudo aperitivo Isto é um cercial A mim parece-me porque é mais seco Ou será que não? É mais seco Já está tudo baralhado O primeiro vinho Podem ver que tem uma cor um bocado aberta Isto também é uma característica do cercial? É uma característica porque Como é uma casta com menos açúcares residuais Digamos que não tem a caramelização que os outros vinhos têm Eu acho que este sinal é vermelho Tem uma cor muito semelhante O segundo vinho aqui na nossa... Acha e acha muito bem Porque tem um caráter Ainda não pus na boca Mas no nariz tem um caráter muito salgado Muito... É salino Isto são lotes... Salino São lotes de verdelho Da zona do Seixão Em que as vinhas estão praticamente Estão sempre a levar Com os ventos marítimos Então faltam-nos três castas agora Terrantês, a mal vazia e o boal Exatamente As três mais doces do que as duas anteriores Exato Depois, se nós andarmos Para o vinho mais escuro Vê-se perfeitamente que é um vinho blend Vê-se a cor que tem Este mais escuro É um mal vazia É um mal vazia Exatamente Também é mais doce Muito mais doce Este é um vinho de idade média de 15 anos Digamos que este vinho representa bem Para o indivíduo que está... O consumidor tradicional de vinho Madeira Adora estes vinhos assim Ele é bastante doce Que é bastante doce Tem uma concentração grande É fácil a bordagem Mas ao mesmo tempo é complexo Entretanto já passei para o último Estava a tentar compará-los Porque o último também é ligeiramente mais escuro Que os outros três Exatamente Não tão escuro como a mal vazia Exatamente Só pode ser boal É um boal Também é doce É meio doce É um boal de um ano bom por acaso O vinho antes deste É um terrantejo É talvez a casta mais enigmática do vinho de Madeira E realmente quem prova as uvas terrantejos As uvas são um bocadinho... Não são agradáveis para comer Mas são vinhos muito complexos Com uma característica Tem um ataque doce E um fim de boca muito seco Com o Francisco como professor O mundo do vinho de Madeira é ainda mais apaixonado Claro Então acho que vamos brindar o 69 E muito obrigado por terem evento Obrigada Quem diria que é um ponto no meio do oceano Que guarda toda esta complexidade de cores De aromas e sabores Neste sol fértil onde já correu muita vinha As pessoas sucederam-se para construir a história de um vinho Que nós fazemos questão Continua a ser apreciado E conhecido pelas gerações futuras Até porque comprovam 500 anos que ficam para trás A história não acaba aqui No próximo episódio Pela Rota do Vinho do Porto Os bem feitores ingleses Fomos atrapalhar os engenheiros da Taylors Reparando cascos Ou se calhar não Na Grams pelo Vintage O Porto além da sobremesa no Dietman E um final de taninos persistentes É um final de taninos que ficam para trás E um final de taninos que ficam para trás E um final de taninos que ficam para trás O Porto além da Taylors O Porto além da Taylors Legenda Adriana Zanotto